Presidente Soraya, só para deixar claro, já avisei a vários líderes, nós não temos acordo com vários pontos da pauta. A primeira delas é a MP882, que desmonta o BNDES e ajuda um processo de aumento das parcerias público-privada. Desmonta e desburocratiza, entre aspas, para privatizar e dar recursos públicos para interesses privados. E dois, do reforma política, nós sequer temos acesso ao novo texto que está sendo elaborado. Ao último texto do relator, vários problemas foram apontados pelo PSOL e, portanto, nós vamos manter a nossa obstrução nesses dois pontos. É evidente que o projeto dos peritos da Câmara, que é diferente do Senado, é uma coisa, mas em relação a esses dois pontos, já quero deixar registrado a nossa oposição de obstrução a esses projetos e, ao mesmo tempo, mantendo o debate sobre a verdadeira tragédia ambiental que nós vemos no Brasil, potencializada pelo governo Bolsonaro.